A presença encantadora nesse programa, está aqui o Conrado, por favor, Zuzu. Olha quem está aqui, o nosso gaúcho, estava no Egito, agora está de volta, Fernando Conrado. Fala, Fernandão, você está aí com a gente? Bom, bom, senhores aí, bom dia a todos. Prazer estar com vocês novamente. Fala, Conradex, tudo tranquilo? Como é que foi de viagem? Tudo certo? Beleza? Tranquilo, tudo volta, estamos de volta aí ao Brasil novamente, poder participar com vocês aqui direto do escritório. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei direito o que é que a Paulinha me passou hoje que você ia falar o negócio da Unicef? É, da Unicef, de Lúcia. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu tomei o porforex. Já te respondo agora mesmo aqui, senhores. Alguns dias atrás, a Unicef colocou... São dois pontos, eu vou colocar o primeiro ponto da Unicef e depois vou explicar para vocês a grande polêmica que está por trás disso. A Unicef divulgou um estudo chamado Ferramentas Digitais de Comprovação de Idade e os Direitos Online das Crianças Pelo Mundo. Esse estudo da Unicef, muito polêmico, eles trazem alguns pontos extremamente, ao meu ver, repulsivos. Eles fazem a relativização do conceito de pornografia. Quer dizer, então, ninguém tem muita certeza que é pornografia, num país pode ser alguma coisa, em outro país pode ser outra. E no momento que a gente chama outro acesso a conteúdo sexual de pornografia, nós poderíamos, de alguma forma, estar tirando o direito das crianças de terem acesso à educação sexual. E eles, então, começam dizendo que nenhum adulto, segundo as convenções internacionais, nenhum adulto e nenhuma criança pode deixar de ter acesso ao conhecimento de nenhuma forma. Eles também fazem uma outra coisa grave nesse estudo. Quer dizer que não existe prova robusta nenhuma de que a pornografia seja da nota para as crianças. E, provavelmente, disso, a gente tem que pensar com uma mente mais aberta em relação ao que seria a pornografia. Terceiro ponto desse estudo. Eles fazem um próprio estudo expondo crianças a conteúdo sexual para dizer que a gente mostrou conteúdo sexual para as crianças e as crianças não ficaram nem felizes nem tristes diante daquilo ali. Então, um outro grupo que eles analisaram no país europeu, acabou, as pessoas até, as crianças ficaram até mais felizes vendo aquele conteúdo sexual. Esse estudo, quando chega na comunidade, gera uma grande repulsa, porque os pais, os avós, as pessoas que estão em conta das crianças se chocam com esse conteúdo vindo da Unicef, que é um órgão, a Unicef, para quem não sabe, é um fundo das Nações Unidas para a defesa das crianças, para o cuidado com as crianças. Então, um fundo que deveria proteger as crianças, vem com um estudo desse, nos quais eles relativizam o conceito de pornografia para tirar qualquer sistema de segurança das crianças acessarem na internet conteúdo pornográfico. Assim como o conteúdo a jogos de azar e assim como o conteúdo a jogos eletrônicos. Esse é o estudo geral. O grande problema que a gente tem aqui, senhores, não bastando esse estudo polêmico, essa visão mais progressista do mundo, que, ao meu ver, eu me questiono a quem interessa a sexualização das crianças. Eu acho muito estranho a Unicef vir com um estudo dessas, com esses termos. Agora, a parte mais chocante disso tudo é que, quando tem essa repulsa por conta da sociedade, quando eles colocam uma ideia dessas, ah, vamos ver se cola, né? Que não cola, a sociedade não aceita. A Unicef tira o estudo do ar. E o site deles, no Instagram deles, ah, tem mais um ponto que eu quero dizer para vocês. Esse estudo aqui, quando eu tive acesso a ele, eu li, salvei no meu computador. A Unicef tirou esse estudo do ar. As pessoas não têm mais acesso a esse estudo. E não sei no Instagram, a gente fala que tem de news. Conrado, você está me ouvindo? Eu vou reconectar com você que o seu áudio está meio picotando para a gente tentar melhorar. Vamos tentar essa reconexão aí. Então, a gente volta daqui a pouquinho com o Conrado. Daqui a pouquinho a gente volta com ele. Eu vou tentar reconectar que o áudio dele me para. Não sei como é que está no ar isso aí. Sim. Eu acho que está um pouco... Picotando. Está picotando. Picotando um pouquinho. Então, é esse estudo que ele está falando, que é o estudo da Unicef, que eu também não estou sabendo. É, está relativizando a pornografia. O mercado tirou e está falando que é fake news agora. Negócio que todo mundo viu. E agora estão falando que é fake news. Esse estudo aí não é. Ele, por exemplo, o Conrado salvou, baixou. Ele tem esse estudo salvo no computador dele, é o que ele estava falando. E a Unicef está falando que é fake news. A Unicef já se pronunciou aqui. É fake news. Notícia que circula no WhatsApp, em sites, sobre Unicef e pornografia. A posição da Unicef é inequívoca. Nenhuma criança deve ser exposta a conteúdo pornográfico, nem a qualquer outro conteúdo nocivo online ou offline. Isso está no próprio portal da Unicef.org. Isso foi publicado no dia 7 de junho. No 7 foi segunda-feira, né? Mas a própria Unicef reconheceu que alguns trechos do relatório continham algumas frases que foram consideradas dúbias, ambíguas, dando margem a interpretações erradas. Não, não, posso fazer break. Já reconectou? É só reconectar. Oi? Para vocês está ruim, mas para a gente está bom. Não, não está bom não, Dede. Não é possível estar ruim aqui. Pessoal do chat aí pode dizer. Está bom, você está bom. Ele estava falando que está ruim aqui no chat. Está ruim, está picotando. Precisa só reconectar ele lá para tentar o áudio melhor. A parte final da fala dele está falhando. Mas é isso, tem um trecho aqui, né? Talvez o trecho a seguir retirado do relatório é curto, tenha dado margem a interpretações equivocadas. Abriás, pois. Abriás. Isso não quer dizer que a Unicef fez esse estudo, né? Ela só reportou e nem a posição dela que é a favor da pornografia. Bom, estou lendo pelo menos o que a Unicef está falando. Há controvérsias. Não, é o teu congresso. Há controvérsias. O Estadão verificou e falou isso. A escola de Frankfurt defende que pornografia é extremamente prejudicial para crianças diferente do que afirmam postagens. Então parece... Mas pode ter saído, eles tiraram do ar e falaram que não é. Isso aqui baixaram, né? Pode, mas aí enganaram também o Estadão. Quem? A Unicef? É, que a agência de verificação do Estadão está falando isso. O R7 também. Vamos esperar o Conrado voltar. Conrado verifica. Ele está com o documento. Ele está com o documento. A não ser que hackers teriam invadido e colocado um estudo que não existe. Isso será que é possível? Não sei. Espera lá um pouquinho. É possível. Não, eu não estou falando. Porque se a Unicef está falando que não, que é fake news, o que o cara baixou, então foi o hackers que colocaram no site da Unicef e ele baixou de lá. Para ver se foi direto do site que baixou. Vamos aguardar ele voltar para ter as explorações. As explorações. É um pepino isso aí, né? É. Para realmente saber o que é. As agências de checagem, teoricamente, fazem isso. Não, eu sei. Mas as agências de checagem, elas fazem baseado em quê? No que o Unicef falou? Não, no que está disponível. Porque tem os relatórios disponíveis da Unicef. Muito bem. E tem data. Dá para você retroagir na internet. O que deu? Voltou, Conrado? Vamos lá, Conrado. Então, mas isso aí, a dúvida que surgiu aqui... Vamos ver se está ok. Está ok? Estou à disposição de vocês. Vamos ver se está ok. Então, a gente está dizendo assim, isso foi publicado? É certeza isso? Claro. Está aqui na minha frente, aqui, senhoras. Quer que eu coloque aqui para vocês? Está aqui o estudo. Muito simples. Opa! Está aqui. Deixa eu botar aqui. Digital Aid, Assurance Tools and Children's Rights Online Across the Globo. E aqui o símbolo da Unicef, tá? O material que eu vou ler para vocês, página 32, 35, eles colocam exatamente essa relativização. Está tudo aqui na minha frente, tá? E eu fiz... Obviamente, quando eu li, eu me choquei. E a gente sabendo como é que funciona essa grande... Essa grande luta de fake news na internet, a primeira coisa que eu fiz foi salvar, né? Nossa Senhora do Print acabou nos salvando. Espero que o som esteja bom para vocês aí, senhores. Sim. Não, está mesmo. E agora? E agora? Tá bom. Então vamos fazer dois comentários aqui, tá? Antes de mais nada. Eu posso... Se vocês quiserem, eu faço a tradução do texto aqui para vocês. Eu coloquei no meu Instagram, arroba Fernando Conrado. Quem tiver interesse em ver isso aqui, é só entrar lá. Tem um vídeo que eu explico tudo. Mostro todo o texto, bonitinho. E eles dizem o seguinte, ó. Que tanto as crianças quanto os adultos têm que ter o seu direito a acessar o conteúdo que eles quiserem. E como pornografia não é algo muito claro, o que que seja, dependendo da sua jurisdição, a gente não pode colocar, não seria interessante colocar um limite de idades para isso, um limite de controle online para ter acesso a esse material. É muito claro o que eles falam, o estudo, quantas crianças eles analisaram, em 19 países da Europa, a pornografia, para ver como é que eles reagiram. Obviamente, as crianças não são sexualizadas. A criança vai ver aquilo ali, não vai rir e nem chorar, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, senhores, o que me choca com o estudo é a Unicef chamar de fake news um estudo desses. Porque no mesmo post deles, deixa eu abrir aqui para vocês só um segundo, o post deles tem uma parte importante, primeiro eles falam, ah, a Unicef é contra a pornografia, mas eles admitem, no segundo parágrafo, eles falam assim, ó. Após a publicação, alguns trechos levaram a interpretações incorretas e diferentes do que o Unicef defende. A intenção do documento é oferecer tal, tal. Então, eles tiraram do ar para uma revisão. Mas o que interessa é que eles colocaram no ar e agora dizem que é fake news. A gente tem que enxergar, senhores, que isso é o que está acontecendo em todos os lugares, porque agora, imagina bem, é a palavra do Conrado, que baixou o material, contra uma Unicef. Vocês entendem o nível de fake news que a gente vive no mundo? Qualquer assunto que tu procurar. E fora isso, a gente vê um silêncio total da mídia, um silêncio total da militância, um silêncio total da esquerda. Ninguém fala sobre isso. Ninguém comunicou uma ação da Unicef danosa, ao meu ver, repulsiva, mas no mínimo polêmica com essas informações e com essa luta de fake news. Vocês podem se lembrar aí, desde o início da pandemia, a gente teve a nossa própria OMS dizendo, ah, não precisa usar máscaras. No outro dia, precisam usar máscaras. Ah, o contágio entre pessoas é muito raro. No outro dia, o contágio é total. Então, o que a gente tem que referenciar? O que a gente tem que entender? Qual é a verdade? O que é fake news? O que é que não é? O que eles estão se desdizendo por interesses pessoais? A gente viu, durante a pandemia, diversos países do mundo colocando dinheiro forte na OMS Para que tudo ficasse em silêncio. Foi o caso da Itália, por exemplo. A Itália faz uma doação gigantesca e a OMS fica em silêncio sobre os seus erros, porque o processo, desde o início, de tratamento... Senhores, olha só. Começa essa pandemia na China, ela chega no mundo ocidental, na Itália. A Itália, o tratamento que eles propõem, é um recorta e cola desde os anos 2006. Então, é algo muito ultrapassado que eles colocam para o tratamento da Covid. E o mundo todo ocidental replicou o tratamento da Itália. O erro. Quando os próprios cientistas da OMS viram isso, eles falam para a diretoria da OMS Olha, senhores, eles erraram o tratamento. E a OMS diz o quê? Não, a Itália fez uma doação gigantesca à OMS para nós, então a gente não pode falar mal da Itália. É só buscar na internet isso aí e não é... Senhores, isso é informação BBC, informação CNN. Não é uma informação de um site de conjuntura, teoria da conspiração. Não tem nada disso. Outro ponto que a gente tem que ver aqui é que agora, o que aconteceu semanas antes de ter esse estudo? Os Estados Unidos voltou a doar 300 milhões de dólares para a Unicef. E aí a gente tem, logo após isso aí, esse estudo progressista, numa visão que coloca que as crianças podem ser sexualizadas. É algo que eu sou totalmente contra, eu tenho uma visão muito diferente disso aí. E para mim fica muito claro esses elos que a gente vê. A gente sabe que tem denúncias contra a família do presidente Biden em relação à pedofilia. A quem interessa ter crianças sexualizadas? Para mim, é só um próximo passo para que esteja relativizado também conceitos como pedofilia e outras coisas. Eu fico extremamente chocado com tudo isso aí, Emílio. E o que me choca mais é ver a ninja não falar nada, a Unicef chamar de fake news, algo que era completamente verdade. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Segundo o Estadão, o Sam me abriu aqui, o Estadão diz que é fake news. Diz que esse documento é fake news. Agora, vamos saber. Vamos tentar só aprofundar um pouco aqui. Ele printou a tela quando ele viu a notícia dentro do site da Unicef. Foi isso que você fez. O estudo só estava disponível em inglês, certo, Conrado? E não foi publicado no site no Brasil. Aí que fica talvez a ambiguidade aí, porque eu acho que a Unicef Brasil está tentando se distanciar da produção e da divulgação desse estudo pela filial global que deve ser concentrada em algum centro urbano na Europa ou em Nova Iorque, provavelmente. Certo. E aí eu te pergunto, você acha que foi algum burocrata da Unicef progressista que tomou as rédeas e porque ele está imerso nesse ambiente mais progressista, liberal social, vamos dizer assim, ele não teve o mesmo cuidado de pensar com uma mentalidade mais inclusiva, levando em conta as diferentes visões a nível global e aí só soltou isso e acabou reverberando mal em países mais conservadores como o Brasil? Pergunta com embasamento. Marinho, olha só. Bom, em primeiro lugar, muito boa a tua pergunta, muito pertinente. E uma coisa que a gente tem que enxergar aqui, senhores, é o seguinte, ninguém, nenhum de nós nunca votou para algum agente da ONU. Nenhum de nós nunca votou para nenhum representante da ONU. As pessoas têm que entender que o nosso voto, quando tu vota numa urna, tu está passando o direito das pessoas mandarem em ti, das pessoas dizerem o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. A ONU é formada por burocratas, é formada por uma elite pseudo-intelectual que quer tomar para si a responsabilidade de dizer ao mundo o que o mundo tem que fazer, de acordo com as suas próprias visões. E todos eles são vinculados a uma visão mais progressista. Se tu for pegar o site da Unicef, aqui no Brasil, eles só seguem atores globais, eles só seguem instituições vinculadas à esquerda, uma visão mais progressista, uma visão mais coletivista. Eles não têm vínculo nenhum, responsabilidade nenhuma, com a defesa de uma visão mais conservadora. Então, eu quero que vocês entendam que a ONU, a Unicef, que a ONS são burocratas escolhidos por amiguinhos que têm a mesma visão de mundo, são levados a essa posição e nenhum é escolhido por nós. Ninguém que trabalha na ONU foi escolhido pelo povo. Ninguém que trabalha na Unicef foi escolhido pelo povo. Nenhum de nós cedeu o nosso direito de ser mandado e ter que obedecer a nenhum funcionário da ONU. Isso tem que ficar claro para as pessoas a questão de soberania e supranacionalidade. Essa é uma temática, senhores, que eu estudo desde que eu me formei na URBs de Ciências Políticas em 1999. 2000 me formei. Então, desde lá, eu estudo globalização, esses pontos todos. E um outro ponto que é muito importante a gente ver é que, do dia para a noite, diversas pessoas, diversos setores vinculados ao progressivo já começaram a falar agora de sexualidade infantil. Ontem, tem uma médica que trabalha na rede popular antes do bar colocou um post que eu acho muito infeliz na internet falando de masturbação infantil. Uma coisa é falar de masturbação infantil para as crianças de 7 anos, 8 anos. Só que a imagem que ela coloca de masturbação infantil é uma criança que certamente é menor do que seus 4 anos. Isso aí me deixou uma repulsa. A gente vai ver, pode apostar aí, senhor. E vai ter cada vez mais informação falando de sexualização infantil, sexualização infantil e sexualização infantil, porque agora essa é uma bandeira sendo levantada pela Unicef com dinheiro doado. Os Estados Unidos acabou de doar 300 milhões de dólares para a Unicef com essa visão muito mais progressista do presidente da República americana, por exemplo. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Conrado, esse estudo está aí no seu... Eu já achei aqui. O Estadão mesmo tem um link do estudo. É só entrar no Unicef Defende Pornografia Estadão no Google, vai aparecer. Você pode baixar o estudo e também eu estou vendo aqui que tem a pesquisa que fizeram. Então, eu não li ainda, mas de fato o Conrado tem toda a razão e vamos... Mas a publicação dele está no Instagram do próprio Conrado. Do Conrado. Está no seu Instagram também. Bom, então está aí a treta. A treta está lançada. Quem decide... É o público. Quem decide é o público. É a carta. Vamos para o palco. Os universitários não vão poder ajudar esse destaque porque eu também não estava sabendo. Conrado, obrigado pelo papo. Vamos ver como é que desdobra. Senhores, só uma última ressalva aqui. a página 32, 35 e 37 do estudo. Então vocês lerem ali vocês vão encontrar exatamente o que eu estou falando. 32, 35 e 37 do estudo. Ou então entra lá no Fernando Conrado no Instagram dele. Ele publicou lá essa denúncia, né? Sim. Podemos considerar... É a denúncia, velho. Claro. Podemos considerar uma denúncia, Zuzio. Uma denúncia. É a escola em Frankfurt, porra. A gente tem que avaliar que o Conrado ele printou a tela, ele viu antes que as pessoas e agora estão falando que essa notícia não aconteceu. Pronto. Vai lá no Instagram dele e tome a sua própria decisão. Muito bem. Obrigado, Conrado. Um abração para você.